Eu gostava de ter uma sussuricata, eu sou contra a legislação que proíbe ter animais exóticos em casa. Um animal, a sussuricata é quase um mini Tony Ramos, é quase um bip, tem só mais pelo do que... A sussuricata é bonito. Havia um tigre perto da Foz do Lisandro, numa praia na Iriceira, onde tu passaste a passagem da... É verdade. Foi divertido. Foi ótimo. Foi ótimo. Ele ainda estava descabocado. Ainda estou assim meio trocado, mas foi ótimo. A vértebra C6, não foi? Foi. E a E2 também não ficou bem. Foi ótimo. Vamos lá. É o nosso morto. É o nosso morto. Vamos já saber. Vamos já saber. Porque neste dia. Porque neste dia. Em 1543. Em 1543. Morria na ilha. Imagina, é fazer a pergaduração. É pá, eu adorava. Era um pesadelo, a uma certa altura. Pois é, estávamos em 1543. Mamas e papas. Mamas e papas. É verdade, aqui a cantarem este California do João. Morria na ilha de Santa Catalina. Ah, Santa Catalina. Pestana. Isto fica na Califórnia, como não podia deixar de ser. Califórnia. Califórnia. E morria aos 44 anos. Ah, isso é quente. Não, não mexeu. Não, não mexeu. Não, não mexeu. Não, não mexeu. Sim, eu nem sabia que eles eram amigos. Estupido. Havia uma rapariga chamada Zepan. Um dia a Zepan. Muito giro. Muito giro. O João, o nosso João. João, Rodrigues Cabrilho. Nasceu por volta de 1500 em Montalegre. Ou talvez não, mas isso já lá iremos. Vou deixar para trás. Claro, ele viveu. Nasceu em 1500, não é? Por volta de 1500. Portanto, nasceu mesmo em cheio, no olho, da expansão. Se a expansão marítima... No olho da... Se a expansão marítima fosse um rabo. Não era isso. Eu também fiquei... Eu achei que ia para isso. Se a expansão marítima portuguesa e espanhola fosse... Uma nalga. Uma nalga fosse um rabo. Onde é que o João Rodrigues Cabrilho tinha nascido? Ana. Ana, diz-me. Diz-me. Qual era? Tu disseste logo era isso. Ele nasceu no olho. Portanto, mesmo no olho da expansão marítima. Já a entrar pela expansão marítima adentro. Adentro, sim, sim. Começa ali no 1500. Foi mesmo no... Sim. Foi mesmo. A expansão marítima. Bom, e como ele não era a pessoa de ficar a ver passar os aviões, lá se meteu num barco e vai participar da aventura, desta grande aventura que foi. Nós, claro, hoje em dia temos um recurso histórico que nos permite julgar o que se foi feito quando se chega aos sítios, às terras onde chegaram os portugueses e os espanhóis. Mas há sempre que levar a motivação dessas pessoas. Nós sabemos, ou seja, os capitães, quem planeava as viagens... Estavam com o... Não, e foram... Com a expansão sentada nestas cadeiras. Sim, mas a verdade, e há relatos disso, vinha da cabeça dos Vasques da Gamas e dos Álvares Cabral. A maior parte da tripulação era forçada a ir. Ah, claro. Eram muitas vezes prisioneiros. Há relatos de estarem aos gritos a serem enfiados com paus para dentro das naus. Porque só não faziam ideia para o que iam, não é? O mar era uma coisa que oferecia muitos perigos. Quem tinha contacto com o mar eram os pescadores, e ainda hoje nós sabemos, os pescadores têm histórias de sinistras a contar. Sim, depois quer dizer, depois não é só o mar, era tipo as doenças, as condições que eles iam, era horrível. Achava-se que o mundo acabava no horizonte. Enfim, mas é uma hipopéria... Monstro dos mares, cenas. Ali qual, mostrei-me, zoshi. É verdade. Ele vai fazer as suas viagens, ele destaca-se e vai comandar navios. Foram sempre feitas ao serviço da coroa de Castelo, ou seja, de Espanha. Portanto, ele é português, mas trabalhou, trabalhava sempre. Porque cá em Portugal ofereciam-lhe recibos, aquilo também era 2,5 de grão. Mas tinha passe, mas ficava quase tudo comido. Olha, a segurança, porque ele era trabalhador independente. Portanto, só para a segurança social. Os subsídios, nem deles. Aquilo por junto ficava 52% ao que era mesmo do recibo. Claro que a maior parte das vezes era tudo por baixo da mesa. Claro. Mas quer dizer, assim, não há como... E eu não sei onde. Sim, às Açores. Ai, não. Não fui, não fui. E punha quase tudo. Pois. Ele depois, às tantas, abriu uma empresa. Mas depois... Mas no IR. Ele abriu uma empresa, porque dava para pôr-es tudo. Tu ias à Índia, dava para pôr. Sim, ele ponha lá, tipo, as especiarias de... Despesas de representação. Despesas de representação, exato. Mas ele depois, no IRS, recebia bastante, compensava. Quando chegava a abrir. Só que tinha que ter contabilidade organizada. Não sei se era aquilo que ficava ela por ela. Bom, em 1521, ele vai participar... Vai... Como ele está com os espanhóis, não é? Com o Cortês. Vai andar ali pelo México. Vai conquistar a capital do Império Asteca. Vai andar a fazer estas coisas bonitas que os espanhóis lá andaram a fazer. E também vai participar na conquista dos territórios, como são as Honduras, a Guatemala, a São Salvador, etc. E ficou muito rico no processo, porque os reis de Castela, os espanhóis e os portugueses, diziam assim, olha, você fica com metade do que conseguiu roubar, porque estava a acrescentar terras ao seu território. Nós sabemos como é que foi esta época. Entretanto, ele vai ser nomeado almirante de uma armada com 12 navios, com o objetivo de alcançar a China, mas por cima. Vou explicar. Eles estavam... Oh, mas estás-te a rir do quê? Nada, nada. Estavam no Pacífico, não é? Estavam na costa do Pacífico. E a cartografia, não se sabia exatamente, houve quem acreditasse que se navegasses, estás em Lisboa, se navegasses em frente, ias parar ao Japão, à China, porque não se sabia se existia ali a América do Norte, não se existia essa costa. Então, acreditava-se, não era só nesta altura, sempre foi uma coisa mítica, o estreito de Anian, lá por cima, chamado também a Passagem do Norte, ou seja, que se consiga passar do Canadá para a Europa, não é? E, de facto, hoje em dia, com o desgelo, está-se a abrir ali uma passagem e há muitos mitos como é que será chegada a população humana à América do Norte, se terá havido uma altura em que isso era passável a pé. Se foi em pequenos barcos, de facto, não se sabe. Pronto, eles lá tinham ido, tinha que subir a costa oeste da América, sem reconhecerem, sem saber o que é que estava ali, para tentar passar lá por cima. E assim, ele sai lá do Porto, estamos em 1542, sai da Acapulco hoje, no México, e lá vai com os seus navios, e em setembro começam a ver o sul da Península da Califórnia. E assim, o Rodrigo Escabrilho é o primeiro europeu a chegar à Califórnia, por isso é que estamos a ouvir esta música. Lá vai fazer a sua viagenzinha, passa pela Bahia de San Diego, passa em Santa Bárbara, e vão encontrando também índios, com alguns não se bem, com outros não. Isto comem tudo, às vezes o santo não bate. E acabam de passar também esta ilha de Santa Catalina, que eles assim não utilizam, Santa Catalina, e depois passaram-se a entrar naquilo que viria, que era já a Bahia de São Francisco, mas que assim as chamaram. Depois mete-se o inverno, e eles têm que recolher, acontecia-se, chama-se em português, invernar, têm que ficar num sítio, porque a navegação não deixa de ser possível. Claro, mete-se o Natal. Mete-se o Natal, tal e claro. E eles regressaram à ilha de Santa Catalina, e é lá que o nosso comandante vai dar uma palhaça muito grande em umas rochas. É verdade, se estavam a ser atacados, é mesmo, estavam a ser atacados os seus marinheiros, ele para salvar alguns dos seus homens, caiu numas rochas, e feriu o queixo até, que depois infectou e gangrenou, e acabou por morrer, no início do ano. Foi só um arranhão, foi só um arranhão. Isto não é nada, isto não é nada. Vocês não acham que gangrena é um ótimo nome de doença? É, e de pessoa também, gangrena. Não, mas é. Gangrena, tipo... Quando tiverem filho, chamem-lhe de gangrena. Gangrena. Mas é um nome forte. É bom, gangrena. Gangrenou. Não é bem ganga, é sim uma gangrena. Mas também não é bombazinho. Não é bombazinho. É uma gangrena, como há napa, que não é bem napa, é na picha. Sim, sim. Muito bem. Depois, na picha. Agora, eu trouxe sobretudo aqui o Rodrigues Cabrille pelo seguinte, ele é o navegador que chegou primeiro, é o europeu que chega primeiro à Califórnia, e ao serviço da crua espanhola, isso não há dúvida. Mas durante muito tempo foi-lhe atribuída a nacionalidade portuguesa. E então, o Salazar até mandou fazer, está lá na Califórnia, uma estátua em 1939, ao grande português Rodrigues Cabrille, que chegou o primeiro europeu a chegar à Califórnia. Há um cronista contemporâneo dele, se chama-se António de Herrera, é um castelhano, portanto é um espanhol, que escreve uma coisa chamada História Geral dos Feitos dos Castelhanos, e ele fala de um tipo, deste João Juan Rodrigues Cabrille, mas que se chama português, um homem português, uma pessoa muito prática nas coisas do mar. E portanto, estava encerrada a questão, se um próprio contemporâneo, que escreve uma enciclopédia, se quiserem, de navegadores, o trata por português, assim ficou. Mas claro, como o Cristóvão Colombo, de vez em quando há um historiador que vai dizer, não, ele é espanhol. Depois os portugueses ficam muito abespinhados e dizem, não, ele é português. Who cares? O estudo, é um bocadinho, mas o estudo mais recente é de uma historiadora canadiana, que fez até com que a placa que estava na estátua do Salazar fosse mudada, lá na Califórnia. Ela conta outra história, também é interessante, ela apanhou três documentos, em que ele aparece como Juan Rodrigues Cabrille, documentos contemporâneos de um processo judicial, e claramente diz lá que ele é natural de Palma del Rio, em Córdoba. Portanto, ela diz, isto são processos judiciais, onde ele próprio diz, é verdade, mas, claro, depois já houve, isto é o mais estudo mais recente, há estudadores portugueses a dizer, não, isto é português, a galera está lá escrito, não é enciclopédia, a galera portuguesa. A placa dessas tátua deve estar assim, com placas, mas eles vão lá arriscar. Era espanhol? Era não, a mãe dele é que era porca, e a tua mãe é porca, e a avó dele era... Mas a tua é mais. E aquilo já vai, já desenharam cornos, quando ele diz que lá está, que é espanhol, desenham-lhe uma pila no canto. Enfim, uma vergonha do que era a fazer à estátua. Era fundamental, termino aqui a dizer, como fazia o Jair Hermann de Seraiva, para a história de Portugal, para a história de Espanha e da própria Califórnia, que isso esclarecesse de uma vez por todas, porque estas questões, como dizia a Ana, são muito, muito importantes, não são meras curiosidades. Claro que estamos a brincar e isso não interessa rigorosamente nada. O João Rodrigues Cabrilho morreu, faz hoje 480 anos.